Música Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prat e sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje eu estou aqui pessoal novamente no GTA V, porém estou aqui para mostrar para vocês o mod mais foda de todos pessoal Ele foi criado pelo ECB2, esse usuário ele postou num fórum de GTA V um vídeo que eu estou mostrando para vocês agora Dele jogando com um OVNI, mas como vocês devem saber e como vocês já devem ter lido o título Isso daí é um mod pessoal, o que ele fez foi simplesmente substituir a imagem de um helicóptero para a imagem deste OVNI Então é como se ele estivesse jogando com um helicóptero, porém está usando a imagem do OVNI Esse OVNI se encontra em cima do Forte Zancudo, beleza? Para quem completou o jogo 100% pode ir lá em cima do Forte Zancudo que você vai encontrar ele O que ele fez foi simplesmente mudar a imagem para poder jogar com o OVNI Isso já é muito foda pessoal, quem nunca quis jogar com o OVNI no GTA? E eu sempre quis, mas mesmo não sendo um veículo oficial criado pela Rockstar né Ele já fez aí a engenhoca dele e deu muito certo, não tem nenhum bug, não parece ter nenhum bug aí Como a gente pode estar vendo no vídeo E o veículo tipo, ele não está solidificado lá, tá ligado? Não está um objeto fixo Ele muda a imagem, então o cara conseguiu fazer tudo certinho Para esse mod aí funcionar bem de boa Ele fez o mod pessoal, tanto para Playstation 3 quanto para Xbox 360 Eu vou deixar o link de download dos dois na descrição do vídeo Vou deixar o link também do tópico né, onde ele postou Para dar os créditos para o cara E o tutorialzinho tem nesse tópico aí Daí basta eles pegarem, entrarem nesse tópico E traduzirem com o grupo tradutora, beleza? Então é esse daí pessoal Espero então que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram então não esqueçam aí de dar aquele joinha Favoritar o vídeo também e se inscrever no canal Para ficarem por dentro das novidades que estão por vir no canal Eu vou botar mais vídeos do gênero aí Quando eu encontrar, beleza? E não se esqueçam de compartilhar esse vídeo também nas redes sociais Que é muito importante, beleza? Para os amigos de vocês verem também que é possível jogar Né, por assim dizer Com o OVNI no GTA V Beleza? Então é isso pessoal, valeu Falou Um grande abraço Até mais E fui!